Fala bem, tudo bem? Cara, eu acho que esse é o mais baixo humanamente Sem morrer muita nota Tá instalando já, mas tá bem baixo Pode olhar Então já tem nota instalando Não me incomoda, tá? Não me incomoda, tá? Não me incomoda, tá? O traste 13 eu sinto que a nota quer morrer um pouco mais Mas assim, é um traste Aí você pensa se vale a pena nivelar em função de um traste Tá pegando, não tá morrendo 100% Não, é um traste, é um doze, perdão 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 Cara, dá uma olhada aí Mas eu acho que é o limite, tá? Mais baixo do que isso vai ficar realmente ruim Tá super confortável, cara Super confortável Dá uma olhada aí Abraço